Animadinho, Galdino, hoje? Vou acabar de arroz. Você vai precisar de meio copo de óleo. Meio copo de óleo. Três copos de leite. Três copos de leite. Três ovos. Três ovos. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de sal. Quatro colheres de sopa de queijo ralado. Quatro colheres de sopa de queijo ralado. Dois copos e meio de arroz cozido. Dois copos e meio de arroz cozido. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. E salsinha picada. E salsinha picada. Daqui pra cá, então, os ingredientes para o preparo da massa, desse rocambole, desse rombelho, do nome que você quiser dar. Pra fazer um recheio incrementado, a sugestão. Três colheres de sopa de azeite. Três colheres de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de cebola picada. Duas colheres de sopa de cebola picada. Dois tomates. Dois tomatinhos também bem picadinhos. Aí, beleza? Um peito de frango cozido e desfiado. Oh, gente! Um peito de frango cozido e desfiado. Salsinha e cebolinha a gosto. Salsinha e cebolinha a gosto. E 250 gramas de requeijão cremoso. 250 gramas de requeijão cremoso. Molho de tomate. Porque aqui é tudo completo, né, gente? Vambora! Três colheres de sopa de azeite. Três colheres de sopa de azeite. Uma cebola. Uma cebola. Três dentes de alho amassados. Três dentes de alhos amassados. Aqui a gente tem um sachê de molho pronto. Um sachê de molho pronto. Uma folha de louro. Uma folha de louro. Vamos chegar lá. Não, aqui, ó. Um, dois, isso aqui não é. Esse aqui, ó. Surgiu a folha de louro. Ó, uma folha de louro. Aí vem sal e pimenta do reino a gosto. Os dois do ladinho aqui, ó. Sal e pimenta do reino a gosto. Um manjericão. Fala, Lu. Manjericão. E um tablete de caldo de galinha. E um tablete de caldo de galinha. Esses são os nossos ingredientes. Claro, se você não conseguiu anotar tudo, não se preocupa. Preste atenção na receita que no nosso site tem. E durante o programa a gente vai passando novamente pra você. Nil, agora é tudo com você. Então, vamos lá. Eu vou bater no liquidificador. Fica primeiro a nossa massa, que assim vai ao forno. Maravilha. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o liquidificador pra você. Então, assim pra cá. Ó. Isso aqui, depois a gente faz a sua caçada. Só usar duas vezes. Beleza. Vamos começar aqui. Então, eu vou colocar o azeite. O azeite. Pronto. O arroz, então, é aquele dormido. É. O arroz já sobra do final de semana. Você já pode preparar. Pode preparar. O leite. Então, tá botando o leite. O óleo. Vamos colocar os ovos. Os ovos, que são três ovos. Isso. Rende a beça, né? Nossa, tá bem grande, Vivi. Um tabuleiro grande, né? Pra fazer. E esse recheio que você tá fazendo de frango. Mas a gente pode fazer qualquer tipo de cheio. Nossa, pode fazer. Pode fazer de linguiça. Pode fazer de peito de peru. Pode fazer de... Carninha moída. Carne moída. Seguida. É. Queijo com presunto. Isso. Aí vai usando. A criatividade, né? Pode fazer muita coisa. O sal. E o queijinho. Queijo ralado. O arroz. Ah, você vai bater tudo junto agora também. Vai bater tudo junto. Tá. Ah, então aquela ideia que a gente, às vezes, não sabe o que a gente vai fazer com a sobra do arroz. Sempre vai acontecer um bolinho de arroz. Agora, você preparando essa diferença aí desse rocambole de arroz, é bem bacana. Nossa, fica maravilhoso, Vivi. É um sucesso, viu? E fica um prato novo, né? Fica. Uma refeição bem gostosa. O fermento. O fermento, uma colher de sobremesa. A salsinha é opcional. Tá. Você pode bater agora ou senão só depois misturar. Eu vou bater junto, tá? Tá bom. Coloca tudo aqui junto. Beleza. Aí a gente vai dar uma batidinha. Olha como é difícil fazer essa massa, hein, gente? Muito difícil. Imagina. Galdino, bora trabalhar, amigo. Sobe o sol. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Tão rapidinho que a massa já está pronta. Impressionante. Aí a gente vai pegar. Esse aqui, o que você fez aqui nessa forma? Ela é antiaderente, mas mesmo assim você botou um papel manteiga. É porque na hora de soltar, Vivi, é mais fácil. Tá bom? Então eu coloquei, untei embaixo, coloquei o papel manteiga e untei aqui em cima também. Tá, com manteiga. Com manteiga. Tá. Aí eu vou despejar ali e a gente vai levar pro forno. Olha que fácil. E aí quanto tempo de forno fica, Nilson? Trinta a quarenta minutos e cento e oitenta graus. Tá? Quando ela der uma douradinha aí em cima, ela já está pronta. Como rende, hein? Olha isso. Não podemos perder nada aqui, não. Pega todo o nosso arrozinho que caiu no fundo. Pronto. Já tem um pouquinho aqui. Tem um pouquinho aqui no finalzinho, ó. Isso. Eu tenho que misturar esse arroz batido. Eu posso, pra deixar com mais pedacinho de arroz, colocar ele depois... É só bater os outros ingredientes e colocar ele sem bater no liquidificador. Não, é bom bater tudo. Tem que bater? Bater. Tá. Pra não bater ele misturar bem, né? Misturar. Pronto. Já tá aqui pré-aquecido. Aumenta um pouquinho, ó. Pode pôr. Cento e oitenta. Cento e oitenta. Pronto. Isso. Aí vamos deixar por quarenta, trinta a quarenta minutos. Isso. De trinta a quarenta minutos. Então vamos deixar marcando agora o nosso relógio. Enquanto você se ajeita aqui, eu dou meu recado e volto correndo pra gente começar a preparar o molho, porque aqui a gente já tá com a parte salgada. Agora depois já terei que tomar um cafezinho. E um cafezinho orna com um biscoito caseirinho, que é uma beleza. Efeito na sua. Ai, que delícia. Boa semana, Vivi. Pra você também. Boa semana pra você que tá em casa. E com grande cidade, hein? Vamos começar a semana já turbinando a cozinha com a bolacheira show. Coloca a massa, né? Como a gente sabe. Vai colocar o disquinho. O disquinho você escolhe. Vai vinte matriz. Você dona de casa que tá nos vendo agora. Olha só, opção de biscoito. Vamos fazer esse hoje, o biscoito segunda-feira. Vamos colocar um apelido nele. É, o biscoito segunda-feira. Aí você coloca ele. Vai rosquear aqui, ó. Posição correta na bolacheira. Lembrando, gente, já leva direto do aparelho pra assadeira. Quem já vai botar pra assar logo direto. Isso. Já diretamente na assadeira. Já clica uma, clica duas. Biscoito maior. Uma vez aquele biscoitinho menor. Ah, que bonitinho. Aí você vai fazendo os seus biscoitos. Olha só a bandeja que eu fiz. Vários biscoitos. Gente, você escolhe o formato. Escolhe o formato correto, Vivi. E você ainda recheou, fez uma bolinha aqui. Aí você pode colocar. O seu corante vai decorando. Fazer aquele amanteigado, que é muito bom também. Um cafezinho horno. Isso. Vai fazer o macarrão, vai fazer o canelone. Tudo você faz com a bolacha. Churros. Aqui eu já encaixei outro. Esse é daquela árvore de Natal. Então aí já coloca. Colocou. Árvore de Natal. Árvore de Natal. Isso. Já faz o biscoitinho árvore, né? Ó, que beleza. Vai colocando e já vai fazendo com a sua bolacheira show. Agora eu quero saber o seguinte, Ricardinho, que você está demais hoje com esse chapeuzinho. Chapeuzinho chefe, né? Uma cozinha show total. Gente, não perca. Tem promoção no cartão de crédito. Ótimo. Lembrando a vocês, as próximas pessoas que ligarem nos próximos 10 minutos, o frete não paga. O frete é grátis para todo lugar. 10 minutos. 10 minutos é a promoção, gente. O telefone está no seu vídeo, a Zera Operadora hoje, São Paulo. Tá? Você pode ligar lá, a gente vai atender você com maior conforto, com comodidade e você receberá. Recebe na sua casa, em qualquer cantinho do país. Em 10 minutos. Para 10 minutos você pode ligar e não vai pagar o frete. Mas liga mesmo, gente. Não perca tempo. É cozinha show. É 3777-8295. Vamos repetir. 3777-8295. E tá um charme com esse charme japonês. E com um galão você. Até amanhã, filha. Obrigado. Obrigado. Bolachina show. Esse é show de bola. Então, vamos lá. Já temos um show lá, agora vamos dar um show aqui. Vamos. Na nossa cozinha. Pronto. Vamos fazer o que agora? Agora eu vou fazer. Vamos fazer o molho para ele dar uma curadinha. Bora. Vamos começar com o molho. Vamos lá. Esse é aquele que você tem que comprar. Isso. 824. A nossa fica bonita, já é o comboio. Olha, que delícia. Nossa. E ali você colocou até um franguinho também com molho de maracujá para acompanhar com uma sugestão, né? Sugestão. Um filézinho de frango. Muito bom. Fica muito gostoso. É. Dá um diferencial, né? Eu adoro essas comidinhas assim, diferentes, fazerinha. É tão bom, né? E é simples, né, Vivi? Faz rapidinho. Sem muito segredo, muito ingrediente. Aqueles que tem a etapa 824, a gente já cansou. É. Não é? A gente quer aquela coisa rápida na cozinha. Chega uma visita, você fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Deus. Então, eu não me comendo. Sobrou o franguinho do domingo. Pronto. Já dá uma incrementadinha. Bota aí um temperinho. Esse frango que você vai rechear, aí então, caso não tenha sobrado, eu pego o peito e vou cozinhar. Eu cozinho com caldinho, né, de frango. Tá. E aí eu desfio ele. Aí pronto. Isso. Você só cozinhou com caldinho de legumes, né? De frango. Isso. Só. Beleza. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui pra gente começar. Olá, Vivi. Boa tarde. Que a sua semana seja mais que abençoada. Obrigada. E a sua também. É sempre muito bom quando chega segunda-feira e você chega com sua energia maravilhosa em nossas casas diariamente. Eu que agradeço você me receber todo dia na sua casa. A pergunta é a seguinte. Esse rocambole, ou rocambole, rocombele, alguma coisa assim, eu consigo fazer com o recheio de presunto e quero também com atum. Deve ficar uma delícia, hein? Delícia, delícia sim, vocês me matem. O Fabiano. Pode sim. De atum. Fabiano, será que você deu uma boa ideia mesmo? Aquela latinha de atum, você pode dar uma refogadinha nela, assim. Coloca... Nem precisa refogar, porque ele já vem pronto, né? Tira aquele... Tira o cabalinho. Aquele óleo, só não coloca o óleo. Tá. Tá? Aí você põe tomate, cebola... Faz uma saladona, como se fosse uma saladona. E recheia ele. Nossa! Olá, tudo bem? Tudo bem. O site TV Com Linares tá maravilhoso. Ficou muito mais fácil encontrar e acompanhar as receitas. Parabéns pela receita de hoje. São ingredientes fáceis e ótimos. Pede pra sua diretora aumentar o tempo do programa. Eu já pedi, Jânia. Já pedi. Com você, as tardes são mais divertidas. Manda um beijo pros meus pais, Antônio e Dolores. Um beijo. Jânia, eu já pedi. Tadinha. Não é ela. É assim, né? Lá de cima. É difícil. A gente continua pedindo sempre, né? Vai o quê? Né? De repente, respinga pro lado da gente. O... Coloquei a cebola. A cebola. Cortou um pouquinho do azeite. Estamos começando a fazer o molho, não é isso? Isso mesmo, molho. É o molho agora. O molho de tomate. Assim vai apurar um pouquinho até a gente fazer o recheio, né? Beleza. Tá? Dá só uma murchadinha. Chegou de cabum aqui. Estou doida pra provar isso. Tá mais refogado, uma murchadinha. Isso, uma murchadinha. Vou colocar um... Olha, gente, hoje é segunda-feira, é dia de reunião de pauta. Então, é a tua chance pra você mandar... Ai, que medo, diretor. Não, diretor, porque a gente pede. O que vocês querem aprender no programa? Essa semana nós vamos discutir. Quando é que a gente vai fazer a semana da comida da vovó? As comidinhas fáceis? Que mais... Ah, tem muita coisa. Então, aproveita que hoje é o dia que a gente senta pra almoçar e conversar, conversar, conversar. E discutir o que a gente vai fazer aí pra esses meses. É bom isso, né? Que delícia, né? Delícia. Deixa eu colocar o molho, Vivi. Tá. Esse aqui você tá usando o molho pronto. Se eu não quiser usar esse molho, posso colocar os tomatinhos todos picadinhos aí? Pode. Você bate, deixa sozinhar, né? Dá uma fervida no tomate. Aí você bate no liquidificador, um pouquinho de água e você coloca aqui. Pronto. Pra fazer essa quantidade, você tá usando um sachê. Quantos tomates eu faço em casa? Se eu quiser fazer um molho caseirinho. Pra essa receita, põe um quilo. Um quilo de tomate? Um quilo de tomate. Aí eu deixo o tomate cozinhar. Bem madurinho. Isso. Deixa cozinhar, bate no liquidificador, coa. Tá. E fica assim. Tá bom? Às vezes você quer fazer alguma coisa, não tem sachê, mas tem tomate em casa? Com certeza, porque tomate madurinho, tá em oferta, né? É. Tem algumas ofertas boas na feira mesmo, né? Ah, pois é, então a gente vai fazer... Eu vou à feira também. Na feira. A gente vai fazer uma externa que eu vou mostrar aqui, que tá na época da gente comprar e fazer receita. Né, Jujuca? Pronto, é assim que a gente decide a gente quando, né, diretora? Entra na nossa página no Facebook. Programa TV Culinária. Entra ali, dê a sua ideia, a sugestão. E ali você pode mandar recado pra Juju. Quem cuida da página é a Jujuca. E aí você pode mandar... É a Jujuca. Pronto. E aí você manda as suas sugestões também, mas manda seu e-mail, que a gente tá ao vivo. A gente aproveita pra falar agora. Tomei uma traca hoje, né? Ah, que bom. Mas é bom. Eu molhei uma vitrola, gostei da época da vitrola. Mas é tão bom, é gostoso falar, né? Nossa, fala o babu. Existe, Maria. Mas é bom, Vivi. Ó, o cheirinho tá bom pra caramba, viu? Lembrando que ela colocou, então, o azeite, a cebola picadinha, deu aquela murchadinha na cebola, botou os dentes de alho amassado. Aí você põe um cheirinho tão bom, adoro ver seu refogadinho. Aí colocou o molho pronto, aquele sachê de molho pronto, a folha de louro, já colocou o sal e a pimenta também. Agora falta colocar o manjericão. Você botou o caldo de galinha já? Já coloquei. Já coloquei o caldo de galinha. Falta só o manjericão no finalzinho. Só no finalzinho. Isso, pronto. Tá bom? Tá. Agora, vamos começar a preparar o recheio, tá bom? Vamos começar a preparar o recheio. Tá. Então tá. Então, enquanto você... Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa história. Da nossa... Nosso... Ele já está crescendo, se você quer saber. Já está ficando gorducho. E aqui, quanto tempo? Oito minutos? Menina, já começando a crescer direito. Mas tá branco. Ainda tá branco. Mas, já tá crescendo. Olha lá. Crescendo. Isso. E tá assim... É... Borbulhando. Borbulhando. Mas beleza. Então fica aqui que eu volto, que eu vou dar um recado pra eu continuar a começar a minha segunda-feira sempre muito animada, muito agitada, sempre muito... Tchimindo! Boa tarde! Como vai, Andrézinho? Agora, com todos vocês, bom demais. Gente, quem fez? Esse aqui é o que montei agora, a famosa Muralha Ômega. Como tem que ser do seu organismo aí. Que lindo! Resistente contra os ataques virais oportunistas. Resistente contra as inflamações silenciosas. Ômega 3, um anti-inflamatório natural que vai estar presente no seu organismo dia e noite, gente, 24 horas por dia, protegendo você e diminuindo o risco dos problemas inflamatórios, dos problemas cardiovasculares. O melhor dessa história toda, se trata de um produto natural e necessário no nosso organismo. Repete, se trata de um produto... Natural e necessário no nosso organismo. A gente nasce com uma quantidade de ômega 3 e a partir daí, o corpo não produz, nunca ia, gente. Nós devemos fazer essa reposição, por quê? Senão o corpo fica debilitado, não vai te proteger como deveria. Então, pra você ter força total, garra, né? Tá aqui, ó, muito mais energia pro seu dia a dia. Muito bom, muito bom mesmo. Reduzir o envelhecimento precoce das células, acelerar o seu metabolismo, melhorar a sua memória, a sua concentração, proteger o seu sistema cardiovascular. Então, olha, faça o melhor pra você. Ligue pra TopTerm. Pra você e pra sua família. Com certeza. Porque grávidas também podem. E devem tomar, fazer... Desde a bebezinha aqui na barriguinha também já... O cérebro do bebê, olha aí que maravilha. Então, liga pra TopTerm, o primeiro pagamento é só em novembro, o kit são seis frascos. Pediu mais um kit descontar, sude... 50%! Ganha a serotérmica, ganha o porta-cápsulas e você aposentado pensionista. Pra ter o desconto especial... Chora que melhora! Você tem que aproveitar. Eu adorei isso aqui. Muralha Ômega. É, você falou tudo. É a Muralha Ômega. Qualquer problema, joga fora, porque vai... Tomando Ômega, você sabe que vai bater ali, não vai deixar nada. Opa, mas tá muito mais resistente. Mas pra isso, você tem que fazer uma coisa só. Ligar. É claro. Se você não quer nem pagar a ligação, você vai ligar pra 0800... 770... 7900... Oito aqui em São Paulo. 55918000. Esse telefone tá esperando a sua ligação porque é da TopTerm. Porque tem nome e... Sobrenome. É show de bola. Um beijo, meu amor. Um beijo. Boa semana pra você e até amanhã. Se Deus quiser. Continua. Olha, a senhora Emílio tá fazendo sucesso. Olha isso, hein. Ó, o sucesso tá aqui. Você tá gostando da receita? Tá achando diferente? Curiosa pra ver o resultado? Como eu? Então vou fazer um convite pra você. Não muda de canal. Dois minutinhos. Aquele intervalo comercial bem rapidinho. Ó, faturado. E volto já já. Com esse show de bola. Um dia vai passar. Chora que melhora. Quero que ela te veja chorando e peça pra volta. Chora que melhora. Seguir esse sofrimento um dia vai passar. Chora que melhora. Quero que ela te veja chorando e peça pra volta. Proteção e cuidado são tudo na vida. Por isso, confira no Mulheres desta segunda um bate-papo com o Coronel Ricardo Jacó sobre como funciona a Rádio Patrulha da Polícia Militar pra você se sentir sempre mais segura. Tem também o passo a passo de uma receita especial preparado pra uma menina de oito anos. A chefe mirim, Rebeca Chama. E ainda o som de Chico Teixeira e do jovem Bernardo Bomeni. Mulheres. Nesta segunda, duas da tarde. Com certeza você já ouviu falar das maravilhas que o ômega 3 traz pro nosso organismo. A TopTerm trouxe diretamente da Noruega o legítimo ômega 3. Considerado alimento do cérebro e do coração. A promoção de hoje está maravilhosa. Ligue já 0800-770-7900. Peça seis frascos, receba de presente o porta-cápsulas. Você que pedir o segundo kit, olha que espetáculo. Paga metade do preço, 50% de desconto e recebe a lancheirinha térmica de presente. É aposentado, tem mais de 60 anos ou é pensionista? Promoção maravilhosa esperando por você. Ligue e aproveite 0800-770-7900. O programa mais gostoso da TV. Volta já! Esta é uma obra de arte que está entre as mais influentes do século XX. Seu preço estimado é de 3 milhões e 600 mil dólares. Mas seu verdadeiro valor está naquilo que ela representa. Essa obra marcou a origem de um novo tipo de artista. Um artista com um novo olhar. Preocupado em fazer arte fora do padrão. Preocupado em atingir o grau mais alto da capacidade humana. Interessante como um simples urinol foi capaz de causar tudo isso. Nas obras de Duchamp, objetos do dia a dia viraram arte. Agora, seus discípulos, artistas do século XXI, estão trazendo a arte para o cotidiano. Fazendo com que a realidade se transforme em uma grande instalação artística. Com o fixo da telefônica, você paga pouco e fala muito com quem está longe. Nossa, eu estou te ouvindo tão bem que parece que você está aqui do meu lado. Fale à vontade em ligações de longa distância no estado de São Paulo por R$ 49,90. Ligue 1-0315. Relaxa, fala do fixo da telefônica. Eu quero te convidar para filosofar, no todo ser dessa segunda, sobre um lindo assunto. Sobre o belo, sobre a verdadeira natureza perfeita. Para nos acompanhar, eu recebo o presidente do Museu Afro Brasil, Emmanuel Araújo. E o artista plástico Ramon Cáceres. Na série Saúde, confira um bate-papo sobre células-troncas. Eu adoro esse papo. E ainda, claro, o Esther Rocha fuxicano no programa. E um musical com a banda de pop rock, Dr. Liu. Tá bom ou quer mais? Tô aqui te esperando, hein? Todo o seu, nesta segunda, 10h15 da noite. A imagem é sensacional. O cheirinho desse molho que ela tá fazendo, que tá apurando aqui, é uma coisa que, assim, você que gosta de cozinhar, imagina o que eu tô passando aqui nesse programa hoje. Um perfume, quer ver? Olha isso aqui, ó. Olha como é que ele já tá numa consistência. Nossa, carioca, puxando essa imagem agora, hein? Ó, olha a consistência desse molho aqui, ó. Maravilha. Maravilhoso. Tá demais esse molho. Sensacional. Agora, vamos partir pro recheio. Vamos fazer o recheio. Vamos fazer esse recheio gostolar. Vamos pra gente enrolar, te ensinar como é que faz. Nesse aqui, Vivi? Pode ser, deixa eu acender aqui pra você. Pra deixar. Lembrando que nós estamos fazendo o recheio de frango, mas você pode fazer com o recheio que você quiser, de queijo com presunto, que eu amo de paixão. Fazer do atum, né, como o pessoal até já mandou aqui em e-mail perguntando. De peito de peru. Camarão deve ficar bom também. De palmito. Carne moída. Salsicha. Salsicha, pra criançada que adora, né? Faz tipo um cachorro quente, um almoço diferente. Pronto, vamos nós. Vamos começar aqui. E eu vou colocar o azeite. Azeite. Muito bom. E o cheirinho aqui na cozinha tá sensacional. Viu que o nosso rocambole está crescendo. Ih, menina, tá bom mesmo isso aqui, sabia? Eu acho que vai de repente... Quem sabe, né? Dá tempo da gente mostrar. Tomara que dê tempo pra gente poder mostrar ele aqui no final. Mas acho que vai dar sim. Tá começando. O que tem que ficar... Ele tá crescendo, mas ele tem que cozinhar, né? Tem. Aí tem que dourar. Se você queria entrar ali, depois eu te chamo. Você vai entrar por cima, assim, vem aqui assim, nadando. Tô de louco isso. Pronto. A cebola. A cebola. A cebola. A cebola. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Quer o que? Diminuir? Aumentar. Aumentar tá no máximo. Tá? Tá bom pro caso, tá? Tá no máximo, no máximo. A gente vai que vai. Vai tentando aí. Vivi, por favor, me responda que tipo de copo... De quê? Ah, o de copo que é americano ou de requeijão? Requeijão. Obrigada. É, Cristiane, São Bernardo do Campo. Um beijo, Cris. Obrigada pelo seu carinho, viu? Então anotou aí o copo de requeijão. Boa. É, tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é Alain, sou de Votorantinho. O programa está ótimo. Está te lindo. Parabéns, sucesso. Obrigada. Mande um abraço pra minha mãe que se chama Cida. E um beijão. E Deus te abençoe. Fique com Deus, com toda a sua equipe. Um brigadão, viu, querido? Obrigada mesmo, Alain, pelo carinho. O cheirinho tá bom? Nós estamos fazendo agora o recheio. Olá, Vivi. As nossas tardes ficam assim, muito mais feliz com você. Continuem sempre assim. Manda um beijo pra minha tia e pra minha avó, Ariane de Guarulhos. Então um beijo pra tia e pra avó da Ariane, tá? Um beijo. Manda um beijo pra minha mãe, Rose, que assiste todo dia o seu programa. Toca a música do Restart, que eu sou muito fã. Galdino, isso é com você. Restart, que ela é muito fã. Toca aí pra ela, por favor. Que é Amanda. Acho que é Amanda o nome dela. É Amanda. Bota aí pra ela, Waldino. Aí você me diz que tá tocando, porque eu não conheço muito assim, sabe? A minha época, eu sou da época da Xuxa. Não, nem antes, nem Xuxa. A minha filha aqui é da Xuxa. Esquece, eu levava a minha filha pra Xuxa. Oh, Jesus. Fala besteira. Eu sou da época da Jovem Guar, também não. A Jovem Guar também não, né, Tiago? Não dá. Tenho 49 anos. Também não é assim, né? Também não é assim, mas tudo bem. Eu peguei um pouquinho, peguei na época do Roberto Carlos, que ela ficou toda. É restart, já? É? É restart. Sabe o som aí pra Amanda. Assim, aqui pediu, tocou. Não é programa de música, mas você leva vantagem. Vamos. Vou colocar o tomate aqui, Vivi. Amanda, é essa que você gosta? Se não for essa, manda que a gente troca. Olha que beleza isso. Olha aqui. Tomatinho, cebola. Estamos fazendo o recheio. E aqui a gente já tem o rocambole pronto. Porque eu tô no olho, aqui vai dar uma roubada nessa massa. Na massa, né, Vivi? Eu vou trocar. É isso que eu ia te falar, porque aqui tá muito baixinho, né? Vai. Como esse molho já tá bem apurado, a gente deixa ele aqui no mínimo. No mínimo já tá no esquemão aqui. Pronto. Vai, aqui a gente sobe aqui um pouquinho. Ah. Ui, que cheirinho bom. Tá ótimo isso aqui? Uhum. Se der tempo, a gente lá faz o... A gelatina. É. É o iogurte. É o iogurte, é o que eu falei. Exatamente isso. Então, vai só dar uma fritadinha aqui, Vivi? Tá. Pra poder colocar... O que você gosta de fazer? Você gosta de cozinhar essas comidinhas assim, caseirinhas? Ou gosta de montar, assim, esses doces? Que você sempre vem aqui pro programa e traz essa mesa tão bonita. Você trabalha com buffet, é isso? É, eu tenho buffet, Vivi, eu faço eventos pra firmas, faço festas, né? Uhum. Então, eu tenho bastante encomenda de doces, doces finos pra casamento. Você viu ali a caixinha trufada de maracujá? Não, isso aqui tá muito lindo. É um capricho que você fez aqui. É legal porque a gente tem que valorizar também, né, ó, esse carinho. Que elas vêm pra casa em uma mesa tão bonita, a gente tem que mostrar. Olha a caixinha, toda caprichada de... É trufada de... De maracujá. De maracujá. Eu faço muito pra casamento, tenho doces finos. Eu faço muitos doces finos. Ah, legal. Pra festas, né? Então, fica bem casado. Então, faço bastante coisa pra festas. Tudo que ela faz é divino. Só pra te contar isso, tá? E aí, vamos botar o franguinho? Agora aqui já vou colocar o frango. Tá. O frango é o quê? Um peito? Um peito de frango desfiado, Vivi. Um peito de frango. Isso. E o tomate, eu coloquei sem semente, porque eu não posso ter também muito líquido aqui. Tá? Nesse recheio aqui, não pode ter muito líquido. Ele tem que ficar mais pra sequinho, é isso? Isso, um pouquinho mais seco, tá? Tá. Aí eu coloco um pouco de sal. E assim, se quiser botar aquele amido de milho pra dar uma... Não é necessário. Não precisa, né? Pra ficar aquela cremosidade. É, não é necessário, não. Tá. Então você refoga, refoga, refoga. E eu vou, e vou, mas eu volto, e volto, e volto pra gente complementar essa receita bem bacana. Eu vou, eu vou. Não adianta você falar que não, não treme. Porque eu sei que você tem aquela praticidade toda. Boa tarde, eu tô tremendo. Já que eu não tava preparado, mas é o seguinte. O que falta é só essa pimentinha, ó. Vou tirar aqui a pontinha dela. Porque é o seguinte, gente. A partir de agora, você vai fazer temperos pra todos os dias aí na sua casa. Isso é importante. Com uma rapidez e com muita praticidade. Presta atenção. Esse é o Raifa Chef. É um produto único e exclusivo da Raifa Shop, tá bom? É um lançamento. Ele tem 17 peças, tem 15 cortes diferentes. E é totalmente manual. Segunda-feira chegou. O início da semana, você vai descascar alho. Sabe qual que é a... Vai fazer o quê? Descascar os alhos, né? Isso, os alhos. Aí você colocou aqui a outra... Eu vou descascar apenas três, claro. Preciso ganhar tempo. Televisão, tudo tem que ser muito rápido. Para descascar os alhos, você usa essa lâmina aqui. Essa espátula. Isso que descasca o alho. Que é a mesma que bate claras em neves. Só que tem um detalhe, gente. Olha aqui, ó. O alho ficou inteiro. Você quer picado ou não, quer graça com alho. Lâmina de corte pra dentro do aparelho. Beleza. Pronto. Pra descascar, são 30. Na hora de triturar, 150. E aí vamos partir para o tempero completo, que é assim. Três cebolas. Coloca pimenta cambuci. Pimentão do verde, do vermelho e do amarelo. Cheiro verde, coentro, cebolinha. E podem contar comigo. Abre a contagem aí. Vou começar de 30 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom, já foi. 224, 225. Já foi, é muito rápido. Em cinco segundos, ele tá com o tempero da semana prontinho, prontinho com toda essa praticidade. Mas o mais importante é você saber que aqui da Raifa Chef, você pode e deve confiar. Exatamente. Não é verdade? Recebe na sua casa no tempo programado e com nota fiscal. Ele tem 17 peças. Eu tirei a lâmina de dentro, a tampa de cima. Você pode fazer também palitinho dos legumes pra fazer salada crua, salpicão, comida chinesa. Faz sucos, vai protetor de segurança, vai presente. Só que o presente está chegando ao final. Corre pro telefone e vai pedindo. A parcelinha é bem pequenininha. E quem ligar a partir de agora também não paga a frete. O que você tem que fazer é muito simples. Pega o telefone e liga pra gente e vai receber na sua casa com todo conforto e comodidade que você merece. Com nota fiscal 5090-7777. 5090-7777. É que exato. Ou 0300-777-5464. 0300-777-5464. Fica à vontade, amor. Fala da caramba. Um beijo, meu. Peguei você com susto agora. Oh, delícia. E assim, mesmo lá de longe, né? Longe o cheiro desse refogado aqui. Tá demais, gente. Muito bom. Agora eu vou colocar salsinha. Salsinha. Isso. Picadinha. Também isso é opcional, né? Também, é. Porque se as pessoas não gostarem de salsinha. Apesar de que eu acho que dá um... Eu, coentro, eu até colocaria um coentro. Eu adoro coentro. É gostoso. Meu Deus. Eu acho que dá um sabor na comida sensacional. É. Eu não gosto de comer fava. A gente podia fazer uma fava aqui com coentro. Fava é aquele feijão grande, sabe qual é? A delícia. Adoro. Então, de assim, já tá pronto. Beleza. A massa que a gente desliga é pra pôr na massa. Ah, pra pôr na massa. E eu vou mexer o nosso molho aqui. Tá. E eu vou ver como é que tá a nossa massa aqui. Olha, Nilza! Ela tá começando a dourar. Começando a dourar. Você acha que vai dar tempo? Acho que sim. Pra gente mostrar? Acho que sim. Porque ela tá borbulhando no meio. Eu acho que vai dar tempo, gente. Só mais um pouquinho. Tem 25 minutos? É, de 30 a 40. 25, ela falou. Não, que tem aqui. Ela tá marcando. Ah, não. Tá, que tá lá. Ah, não. O programa? O programa já tá quase acabando. Só tem isso mesmo. Não, a Glaucinha tá lá marcando o tempo. Tem 25 minutos. Ah, tá. Então, vai uns 30 minutos. 30, 35. A gente vai dar uma conferida. Oba! Vai dar tudo certo. Beleza. Então, agora, eu vou montar. Tá. Como a gente tem essa daqui, na verdade, assim, tem que esperar esfriar pra montar? Olha, um pouquinho. Tá. Porque quente, ele vai quebrar. Só que aqui, que nem esse, tá bem frio. É capaz dele quebrar também, porque ele tá muito frio. Eu tenho que deixar mornar. Tá. Então, assim, tirei do forno. Espera um pouquinho. Nos 10, 15 minutos. Abaixou aquela temperatura elevada, né? Que saiu do forno. Aí, é melhor pra eu poder trabalhar com a massa. Tá. Porque dessa vez, agora, tá muito fria. Essa tá muito fria. Ainda mais aqui no estúdio, tá com ar-condicionado, né? Tá bom? Então, eu vou ter que pegar um paninho, Vivi. Um pano de prato limpo, que nunca foi usado, tá? Eu vou umedecer esse pano. Ó, essa dica é importante, hein? Tem que ser com um pano mesmo, né, Vivi? Isso, um pano é melhor, tá? Tá. Então, eu vou pegar um pano, dar uma umedecida nele pra ajudar, pra gente enrolar. Tá. E eu faço sempre. Ele frio, quente, morno. Isso. Eu vou fazer de qualquer maneira esse processo. Torço bem ele, tá? Aí, eu vou abrir esse pano. Vou abrir aqui o pano. Ai, meu Deus. Suspensa, tensão. Vou virar ele, tá? Vem. Vem com fé. Viu, né? Sim, sim, sim. Ui, quebrou. Tudo sob controle. Tá bom. A gente come assim mesmo, inteiro quebrado, vai pra barriga. Não tem problema, não tem problema. Ó. Ah, não foi não, só esse pedacinho quebrou. Só um pedacinho ali, ó. Tá? Tirei o papel. Bota aí dentro. Isso. Ó. Ó lá. Ela fica fininha, a massa, né? A gente tem uma assadeira grande, né? Pra poder não ficar tão grosso também, tá? Ok. Aí, eu vou pegar nosso requeijão. Tá. Aqui. Eu posso... Eu como esse aqui é de bisnagre, eu já posso vir direto aqui, né? Pode vir direto, tá? Que é até mais fácil, tá? Mais fácil, né? É. Ou pode ser aquele outro de copinho também. Tá bom. Tá? Aí, eu vou dividindo isso aqui. Nossa, gente. Olha a situação dessa receita. E esse arroz vai ficar de... Nossa. Nossa, mãe. Olha isso aqui, ó. Aí, vai espalhando com calma. Aí, vai espalhando com calma. Aí, espalho aqui. Isso. Dou uma espalhada, tá? Aqui, pra poder... Todas as partes que você pegar, vai ter um pouquinho. Tem que ter um pouquinho. Tem que ter, né? Tem que ter o recheio, né? Só aquele recheio aí na ponta que você vai partir, não tem recheio. Tem que ter tudo. Não tem graça, né, Vivi? Ó. Ó lá. Né? Assim. Tá? Ó lá. Agora, bem espalhadinho, tá? Agora, eu vou desligar o molho, tá, Vivi? E eu não desliguei, não? Não. Dá até uma mexidinha nele. Não desliguei. Não. Pensei que tivesse desligado. Tá. Liguei agora, tá? E vou colocar o nosso... Manjericão. Manjericão. Que aí já sobe aquele perfume. Nossa. Olha isso. Ai, bolinho bem refogadinho. É bom demais isso. Agora, o recheio, eu vou estar colocando aqui, tá? Deixa eu colocar aqui pra... Melhor? Tá. Pra você colocar na... Não vou usar aqui ainda, não. Não. Pode tirar a tábua. Fazer pra cá. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Uhul! Tá quase! Tá vendo? Tá quase quentinho. Olha o recheio de frango. O recheio, o que você quiser, você pode preparar. Ó. E fazer. Que vai combinar mesmo, viu? Com os queijinhos aqui, assim, o presuntinho também. Nossa! Milho, pode pôr milho também. Milho que vai combinar a beça. Ah! Pode colocar milho. Olha isso aí. A gente passa bem nesse programa, hein? Ainda é feito no horário do almoço. Nossa! A gente vem lá com fome, com apetite. Ó. Aí já vai correndo fazer pra janta, né, Vivi? Mas é claro. Já dá pra fazer. Ou então pro feriado, pra você fazer uma coisa diferente pro feriado. Nossa! Agora é o mais difícil. Agora é o mais difícil. Pra mim é o mais difícil. Agora com o pano, Vivi, você vai apertando ele, ó. Vai virando. Ele vai quebrar porque ele tá muito frio, tá? Que medo! Agora qual que seria o certo? Você levar pra geladeira, tá? Por uns 20 minutos. Ah! Tem que ficar na geladeira. Isso. Enroladinho no pano. Enroladinho assim no pano. Você aperta bem o pano, tá? Tá. E leva uns 20 minutos pra geladeira. Pra ele ficar durinho. Pra ficar durinho. Vai ficar mais fácil. Se você quiser fazer o rondele, você cortar. Assim a gente não vai conseguir. Consegue, mas... Pode vai correr o rio. Mas a gente pode tentar? Vamos. Pra poder... Você vai botar aqui direto no pirex? Esse daqui é pra fazer o rocambole, tá? Tá. Então o rocambole já estaria pronto. Ah, tá. Tá bom? Agora a gente pode... Vamos recortar esse aqui, tá? Eu acho que... Sei não se vai dar, hein? Porque já tá mais frio. Ele tá muito frio. Você quer botar aqui? Então bota ele direto. Bota aqui, mais fácil. Ó. Tá grande, né? É, ficou grandão. Mas é bom que a gente gosta de grandão. Ai, boa sorte. Uma pequena tensão agora. Mas acontece, Vivi. Mas isso é normal mesmo. É. Como eu já expliquei, que ele está frio, tá? Tá muito gelado. O TV culinária é a vida como ela é. Quebrou, queimou. É assim. É como a gente é em casa. E gelado tem que levar pra gelar. Pode acontecer em casa. Você tem que levar ele pra gelar, pra não acontecer isso. Lembrando, tá, gente? Então é importante pra você colocá-lo. Primeiro vai deixar esfriar um pouquinho por 10 minutos. Depois que esfriou, pra você fazer esse preparo do recheio como ela fez. Enrola. Geladeira. Isso. Uns 20 minutos na geladeira. Isso mesmo. E aí que ele já vai ficar mais durinho. Ficar mais firme. Aí você pode depois partir pra fazer então os rondeles. Ou deixar aqui assim mesmo. Cada um pode colocar do jeito que quiser. Isso. Mas com certeza, isso não tem como não estar bom, né? Recheio mará. Delicioso do jeito que tá. E eu vou contar uma coisa para a senhora. Que já está no esquema. E eu vou tirar daqui, só pra você... Quanto tempo deu? Eu falo assim, é 33 minutos na temperatura 180 graus. Olha lá, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Nossa. O cheirinho. Até aguei agora. Tu também ficou, né, carioca? Olha isso aqui, gente. Ó. Olha. Aí tem que esperar. Esfriar por 10 minutinhos, mais ou menos. Isso, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Aí que a gente faz todo o preparo. Isso, porque ele tá morno, ele é mais fácil, ele não quebra tão fácil, tá? Não vai quebrar tão fácil. Tá bom? Pronto. E aí você recheia e com o pano enrola, põe na geladeira. 20 minutos. Uns 20 minutinhos e depois você corta, tá? Agora vamos colocar o molho nele? Vamos, né? Acho. Belinho, sabe o que tá acontecendo? Eu tô recebendo uma informação aqui no ponto que estão te chamando lá do outro lado da Paulista. É só pra você ir lá do outro lado do Paulista, pra todo mundo aqui assim, olha, esperando. De braços cruzados o povo acabar o programa, pra todo mundo comer. Não, tá pra você ir lá. O dentinho mandou sair do outro lado da rua pra ele. Gente. Fala. Isso é cruel, não é? Olha isso aqui. Pera, que ainda tem esse queijinho ali. Isso aí nós vamos polvilhar um queijinho ralado. Aí eu volto, voltaria com ele pro forno. É. Só pra dar uma... Se eu quiser botar uns pedacinhos, umas latinhas de mussarela por cima, hein? Mussarela ralado grosso, sabe? Aham. Aí coloca a mussarela ralado grosso. Hum. E põe no forno pra dar uma derretidinha. Pra dar uma derretida. Isso. Você está vendo o programa, são quase 5 para as 2 da tarde. 1h53, 54, plena segunda-feira, iniciando a semana com uma receita como essa. Isso porque a gente está no início da semana, no dia das crianças. Amanhã, antes de eu comer, né? Porque é claro que eu vou começar a comer. Essa semana toda promete com muitas guloseimas. Agora repara na receita que nós vamos fazer também amanhã. Se eu ficar aqui atrás, ninguém vai me ver. Mas repara nesse cone. Olha isso aqui, gente. Olha que situação. Isso aqui é um cone cheinho de sanduíches. Pois é. Cada coisinha dessa daqui é um sanduíche e um recheio diferente. Bem bacana. Uma ideia super legal pra você fazer pro dia das crianças. E a garotada vai amar. Essa é a nossa receita de amanhã. E pra você não perder, esse cone vai fazer um sucesso. Como esse nosso racambole está aqui. Vamos colocar no fraco agora. Estou preparada para tal. Vamos lá, hein, Vivi? Você sabe que a gente tem que assinar um contrato muito bem assinado. E uma das minhas exigências na cláusula, assim, vamos comer. Então, tem que cumprir, né? Agora. É, não pode ir. É, se você quiser tirar aqui do meio, fica à vontade, né? Porque fica mais gordo ele que assim. Não, mas do meio. Eu aprendi isso com o meu marido, Sandroca. Ele só gosta que eu pegue assim no meio. Então tá, gente. Um pouquinho de molho. Bota, bota, bota molho por cima. Fica à vontade. Isso aqui já é um almoço. Vamos ver. Vamos ver como é que tá essa situação aqui, ó. Veja bem. Aqui nós temos, então, o racamboi de arroz. Recheadinho com frango. Nossa, quanta gente me olhando aqui. Peraí que eu vou contar tudinho pra você. Não deu pra sentir. Peraí, Juizu, que ainda não. Ó. Deixa eu te contar como é que é a situação aqui, ó. Então deixa eu passar meu telefone. Hum, pode? Vário. 9351-9798. 9351-9798. Ah, se alguém quiser encomendas, pode estar me ligando. Tem apostilas também. Quer me dar beijo pra família? Beijo pra todos lá de casa. Pra Fábio, Fabiana, Ayrton. Pra minha mãe, que essa hora tá lá assistindo. Pra Creuza, pra Érica. Hum. Pra todos que estão assistindo. Como é o nome da sua mãe? Irene. Dona Irene. Começou a filha numa situação dessa. Me faz a sua filha preparar uma comida tão gostosa como essa. Também cozinhando, hein? Cozinha. Muito bem. Tá explicado. Gente, de verdade, faz na sua casa. Porque essa massa, assim, é divina. Leve. O recheio ficou super bom. E só a massa... Posso fazer uma coisa? Tá bom. Só pra eu ver. Só pra eu ver aqui um negócio. Só a massa já pode comer sem nada, viu? Isso eu quero. Só pra eu ver aqui, ó. Só um pedacinho dessa massa. Ó. Só pra ver. Sentir essa massinha, ó. Essa misturinha que ela fez. Que ela bateu aqui, ó. Só o arrozinho. Purinho. Vamos ver. Tente com a panela. É. Deu sair do forno e o olhão. Precisa mais nada, né, Vivi? Como diz o nosso querido Silvio Alimário, sensacional. Você tá de parabéns. Que bom, Vivi. Uma delícia. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada por ter trazido uma receita maravilhosa, divina. Eu que agradeço. Diferente uma massa leve com arroz, aquele arroz que sobrou. Ao invés de você jogar fora ou então preparar aquele bolinho de arroz, faz isso que você vai amar. E lembrando que amanhã tem aquela nossa torre, nossa pirâmide, nosso cone de sanduíches, 1h10 da tarde. Nosso encontro marcado começou apenas hoje. A gente tem nosso encontro a semana inteira, como sempre. Um beijo enorme no seu coração. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada mesmo. Foi bom demais isso. Amanhã a gente se vê, hein? Se Deus quiser, aliás, querer, como sempre. Graças a Deus. É bom demais isso. Não, não. Vai na sua casa, vamos.